Senhor telespectador, senhora telespectadora, estamos iniciando o segundo bloco de diálogos com Hamilton Werneck, trazendo Joelson Martins, Joelson do pote, como popularmente é conhecido. Joelson tem um projeto que foi apresentado a respeito de hidrelétricas, possíveis hidrelétricas no município de Nova Friburgo. Nós já tivemos aqui a usina Xavier, que depois foi desativada, a usina Hans. Agora, de quem que consiste o projeto? Qual é a ideia básica desse projeto? Olha, professor, no final de 2016, veio essa notícia que tinha uma empresa que estava fazendo os estudos no Rio Macaé e seriam construídas ali três pequenas usinas hidrelétricas. E teve uma manifestação de moradores da região do 5º e do 7º distrito, moradores e especialistas também no assunto, e foram na Câmara participar de uma sessão e fizeram um apelo para que a Câmara fizesse alguma coisa para impedir essa construção dessas usinas. E foi num período também, acho que em outubro, setembro ou outubro de 2016. Aí logo, após a eleição, em outubro, eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou tentar fazer alguma coisa para impedir esse tipo de construção. que eu também, na Câmara, eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente. Ah, sim. Na Câmara. E fizeram um projeto simples, não tem nada, né, muito... Um projeto muito simples. E ele tramitou na final daquele ano, aí veio a nova legislatura, eu pedi que desse andamento ao projeto, e ele foi à votação. Então, foi aprovado por unanimidade, toda a Comissão de Constituição e Justiça, todos os vereadores da Comissão de Constituição e Justiça deram parecer favorável e foi aprovado. E eu fiquei realmente surpreso com o veto do prefeito, na minha opinião equivocado, a procuradoria fez um parecer contrário, completamente equivocado. Afinal, o projeto seu é para impedir a construção... Impedir a construção. Eu acho que isso precisa ficar bem claro. Isso. O projeto não é para a construção. Não, é o contrário. É o contrário. É o contrário. É o contrário. E aí, mas o veto a este projeto... É, esse projeto... O que eu... O projeto, ele... Eu estou legislando sobre meio ambiente. A procuradoria que fez o parecer, pedindo o prefeito, né, claro, e disse que a Câmara de Vereadores não pode legislar em termos de energia, exploração de energia nesse sentido. Porque isso seria federal. Mas eu não estou legislando nessa área. O meu projeto é defender o nosso município e, principalmente, aquela região. Porque uma construção desse tipo, ela é um transtorno enorme, causa um impacto no ambiente negativo, violento. E esse impacto, ele é irreversível. Depois que você instalou uma usina, você não consegue mais manter uma característica original. Não consegue. Por exemplo, a canoagem nessa região poderá ficar prejudicada. Com certeza vai ficar. Primeira coisa. As próprias atividades ecológicas, de caminhadas e tudo mais, podem ficar prejudicadas. Eu vi em Santa Catarina, bem no centro de Santa Catarina, a Votorantim, ela fez algumas usinas de pequeno porte. E para evitar, a usina nem é muito percebida. Por quê? Existe o lago, a captação da água. Esse realmente inunda uma determinada área, mas a pessoa não percebe aonde estão os canos que levam até a usina. Porque eles fizeram esse trabalho todo subterrâneo. E lá na frente e embaixo é que aparece o prédio da usina. Então, a agressão é menor, mas não deixa de ser agressivo o lago, porque cria uma outra situação. E mais, quando você mexe num rio, os peixes passam a ter problema. A maturação da ova de um dourado exige que ele, pelo menos, nade contra a corrente por 200 metros. Se ele não tiver esse espaço, daqui a pouco você não tem mais esse peixe, porque ele não matura a ova. Então, ecologicamente, as coisas começam a ficar transtornadas. E tem mais um agravante, além de todo esse impacto negativo, esse impacto ambiental negativo. Esse agravante é que é numa região onde o turismo é atividade, se não for a principal, uma das principais atividades daquela região. Há uma concentração de pousadas e de hotéis e de restaurantes muito grande. E aí, quando se fizeram essa manifestação, teve várias reportagens no jornal Voz da Serra falando sobre isso. E o secretário de meio ambiente, na época, também fez uma declaração que era contrário. O prefeito da época também fez uma declaração se dizendo contrário àquela construção. E isso ainda em 2016. E esse veto, a Procuradoria, ela não teve o trabalho de fazer pesquisa como a Comissão de Constituição e Justiça fez. Eu tenho ali no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, fizeram uma pesquisa muito interessante sobre o assunto. Então, tem parecer da Procuradoria-Geral da República nesse sentido. Tem decisão do STF nesse sentido, dizendo que o município tem... O poder. Exatamente. Tem o poder de legislar sobre o meio ambiente, inclusive sobre construção de usinas. Isso, decisão é recente do Supremo Tribunal Federal. Então, pelo que eu percebi, pelo que eu entendi, nós temos um projeto seu proibindo a construção de usinas hidrelétricas. Porém, o veto do prefeito não significa que as usinas possam ser construídas. O veto atenderia uma questão. Se a Câmara tem ou não tem poder, essa é a discussão. Essa é a discussão. Nesses pareceres, tanto da Procuradoria-Geral da República e do STF, está dizendo que sim, que o município tem. Porque o município está legislando sobre meio ambiente. É diferente se existisse aqui uma usina hidrelétrica em funcionamento e eu proposesse alguma lei... Para fechá-la. É, para fechá-la ou para mudar o tipo de atividade dessa usina. Aí eu estaria interferindo nessa área de energia, de captação de energia, essa coisa. Que é tipicamente federal. É tipicamente federal. Mas eu não estou atuando, o meu projeto não fala, só fala sobre a proteção ao meio ambiente. E também, no parecer, está dizendo que no meu projeto eu não estou falando nada sobre a punição no caso de alguma construção. Professor, você veja bem. Como que alguém pode construir um empreendimento desse porte e ninguém ficar sabendo e depois que ela foi construída ter alguma penalidade? Isso é impossível. Sim. A Procurei está dizendo, que viu uma fala no meu projeto, dizendo que não tem nenhuma sanção a esse tipo de construção. Nenhuma punição a esse tipo de construção. Quer dizer, para uma construtora ser punida por um empreendimento desse, ela tem que ser iniciada, no mínimo iniciada, uma construção desse porte. E não houve autorização de obra alguma. Não houve autorização como só se construísse, se fizesse essas construções dessas hidrelétricas, sem ninguém ficar sabendo. E depois de pronta ela ser punida porque construiu. É, não tem sentido. Então não tem sentido também. Não tem sentido. Isso seria mais ou menos parecido com o seguinte. Deixa uma pessoa semi-analfabeta ser candidata a deputado federal e depois dele eleito, você questionar se ele pode ou não exercer o mandato. Muito, muito exercer. É exatamente isso. É mais ou menos isso. Então, pelo que percebi, é o seguinte. O veto do executivo é em relação à discussão se a Câmara pode ou não pode. Ou não. Exatamente. Esse veto do executivo não significa que possa ser construída a hidrelétrica. É, e nesse sentido que está dizendo o parecer, o parecer não, o veto, está dizendo nesse sentido. E eu tenho essas decisões, tanto da Procuradoria e Geral da República como da SEV, dizendo que o município pode, tem um caso, um município no interior de Minas, dizendo que foi feito um projeto de lei no mesmo sentido e o município conseguiu impedir esse tipo de construção que parecia favorável do Supremo Tribunal Federal. São tão poucos os espaços que nós temos em relação à preservação desse meio ambiente, a preservação da fauna, a preservação da flora e tudo mais, que é preciso que realmente... E eu fico muito satisfeito de saber que a Câmara de Vereadores foi unânime que a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Meio Ambiente, todos unânimes em votar contra a utilização deste espaço geográfico para a construção de usinas hidrelétricas. E o que é que eu estou trabalhando no sentido de derrubar esse veto? Esse veto vai, daqui a algumas semanas, vai ser colocado em votação e eu acredito que eu vou ter votos suficientes para ser contrário a esse veto. Isso aconteceu num outro projeto de lei que eu fiz, no meu primeiro mandato, sobre a questão de movimento de terra para a construção civil. Ou qualquer movimento de terra que você faça, independente para a construção ou não. Existiu um problema muito grande no nosso município, porque criaram... Claro, a Secretaria de Meio Ambiente criou um regulamento, um critério para você aprovar um movimento de terra. Um mínimo, um movimento de terra pequeno ou um movimento de terra de grandes proporções. E era uma coisa que eu, como 30 anos que eu tenho de experiência de engenharia civil, você não conseguia cumprir o que o meio ambiente exigia. Aí eu peguei aquele regulamento, fiz uma lei nesse sentido. Eu tirei a burocracia, só deixei a parte técnica. Não tirei a responsabilidade de ninguém, nem do engenheiro, nem da empresa que vai fazer o serviço, nem do proprietário. E eu tive... e o prefeito, na época, vetou. Esse projeto foi aprovado, por unanimidade, e o prefeito vetou. E ele votou para a Câmara. E o veto foi derrubado. Eu não lembro, acho que por 17, 16 ou 17 votos, contrário ao veto, e essa lei está em vigor. Está mantida. Isso. Esse assunto é muito interessante, esse assunto, eu acho que a gente volta a ele no terceiro bloco. E, senhor telespectador, não se afaste da telinha. Senhora telespectadora, aguarde o nosso terceiro bloco, dentro de poucos minutos, para continuarmos explicar esta questão sobre o movimento de terras, as suas consequências e o que nós temos de legislação para proteger o proprietário e o construtor que faz a movimentação.